O Sistema Sinal Verde vem a cada dia inovando na forma de levar informação, desta vez com um programa jornalístico Direto ao Ponto na Rádio Sinal Verde FM, seguindo tendência de grandes redes de comunicação. Em trazer muito mais informações e jornalismo dentro da programação da rádio. A partir dessa segunda-feira a gente estreia, a partir de meio-dia, o programa Direto ao Ponto, que vai ser um programa que tem características bem interessantes. Ele vai levar informação ao público, colocar o público ao vivo no ar, por WhatsApp, internet, pelo telefone. O programa Direto ao Ponto vai ao ar já nesta segunda-feira, a partir de meio-dia. Serão duas horas com conteúdo informativo, onde a comunidade terá vez e voz. Quem vai estar no comando deste novo programa jornalístico aqui na Rádio Sinal Verde, será o radialista Ricardo Marques. Ricardo, o que é que o público caixense pode esperar deste novo programa? Pode esperar um canal direto, onde o ouvinte vai poder ligar, participar no ar, mandar WhatsApp, ser a nossa fonte principal de pautas. É o ouvinte quem vai pautar o programa. É um programa realmente diferenciado. Um programa diferenciado, agora sempre com o cuidado de manter a ética que norteia o jornalismo aqui do Sistema Sinal Verde. Além disso, irá contar com entrevistas no estúdio sobre assuntos de interesse da sociedade. E ainda, reportagens exclusivas e ao vivo com o repórter Albino José, que estará nesta unidade móvel percorrendo a cidade em busca de notícias de interesse da comunidade. E eu vou estar nas ruas, ouvindo a comunidade, abordando diversos assuntos. A gente sabe que é necessário um tipo de programa dessa natureza, principalmente o programa diário. E o direto ao ponto tem esse objetivo, de informar, discutir os problemas, principalmente nas ruas, abordando diversos assuntos.